Estar aqui Boa de viver Permanecer é glória Certeza não se tem O que se faz agora Se reflete pra o bem depois Permanecer é glória Certeza não se tem O que se faz agora Se reflete pra o bem depois Depois de ver Mar de dentro, mar de fora Belezas e mais belezas Junto a incerteza De que um dia a natureza Vai ser preservada E unificada Proteja o nosso ar Permanecer é glória Certeza não se tem O que se faz agora Se reflete pra o bem depois Permanecer é glória Certeza não se tem Certeza não se tem O que se faz agora Se reflete pra o bem depois Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti